Vou lhe carregar com jeito pendurado No meu peito é um retrato redontinho Pra quando vier o desejo Tome, tome, beijo e ninguém vai me ver sozinho Vou lhe carregar com jeito pendurado No meu peito é um retrato redontinho Pra quando vier o desejo Tome, tome, beijo e ninguém vai me ver sozinho E sorriso escancarado, coração abestralhado Lá vou eu de luta fora A toda estanta, toda hora Vou dando adeus a quem namora E rindo pra quem rir de mim E sorriso escancarado, coração abestralhado Lá vou eu de luta fora A toda estanta, toda hora Vou dando adeus a quem namora Ai, 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 e rindo pra quem rir de mim Eu vou é dando cheiro aqui na minha negrinha Vou lhe carregar com jeito pendurado No meu peito é um retrato redontinho Pra quando vier o desejo Tome, tome, beijo e ninguém vai me ver sozinho Vou lhe carregar com jeito pendurado No meu peito é um retrato redontinho Pra quando vier o desejo Tome, tome, beijo e ninguém vai me ver sozinho E sorriso escancarado, coração abestralhado Lá vou eu de luta fora A toda estanta, toda hora Na garupa deste amor Sem fim Vou dando adeus a quem namora Ai, 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 e rindo pra quem rir de mim E sorriso escancarado, coração abestralhado Lá vou eu de luta fora A dor distanta, toda hora E na garupa deste amor Sem fim Vou dando adeus a quem namora Ai, 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 e rindo pra quem rir de mim